Salve, salve, pessoal. Estamos aqui com mais um aprovado, uma aluna nossa. Foi chamada recentemente, a Stephanie, para o TJ Amazonas. Enfim, estou muito feliz em conduzir aqui essa entrevista e quero conhecer um pouco da história da Stephanie, porque pode ser que a sua história seja parecida com a dela. E aí, Stephanie, como é que você está? E me conta um pouco dessa alegria em ter visto o seu nome lá no Diário Oficial, chamando você, sua nomeação. Ah, eu não tenho nem o que dizer, assim. Estou muito feliz, né? Muito emocionada. Sem nem conseguir dormir direito à noite, assim, pensando em tudo, né? E quantas vezes eu imaginei estar aqui, estar dando essa entrevista. Às vezes eu estava estudando e vi uns devaneios, assim, né? No meio do caminho, nossa, já pensou um dia eu lá contando um pouquinho disso aqui. E, cara, hoje é de verdade. Então, assim, ver o nome no Diário é uma sensação incrível, incrível, maravilhosa. É aquele dia em que tudo faz sentido, assim, sabe? Parece que o mundo para e tudo começa a se ligar, a se conectar e valer a pena, né? As coisas começam a fazer sentido. Eu estou encantada, eu estou em êxtase, assim. Foi um concurso que começou lá em 2019. Foi, isso. Me fala um pouco desse concurso. Qual foi a banca, quais foram as matérias e como é que você estudou para ele? Nossa! Foi banca CESP, né? A temida CESP. E a prova foi em outubro de 2019. E aí, depois disso, veio pandemia, né? Veio um monte de coisa e o concurso suspendeu por um tempo, enfim. E aí, foi uma prova difícil, né? Assim, sempre é. E esse concurso, ele é muito especial para mim, assim, porque foi um concurso que eu comecei a estudar depois de voltar da licença maternidade. Então, foi um momento de vida muito... Que não dava para esperar todos os astros se alinharem, né? Para começar. Foi preciso superar muita coisa, muita coisa mesmo, para estudar para essa prova. E agora, ver tudo isso se concretizando é uma mistura, assim, de tantos sentimentos, de tanta coisa. Não foi o primeiro concurso que você passou, correto? Não, não foi o primeiro concurso. Eu estou na Manaus Previdência, né? Nesse momento. Eu sou de Goiânia e a gente veio, nós viemos para Manaus. Por conta desse primeiro concurso. E também não é o último concurso que eu farei, né? Assim, não é o último que eu fiz. Continuo ainda. Na luta. Mas... Você passou no último concurso da Manaus Previdência? No concurso de 2015, da Manaus Previdência. Ah, que legal. Aquele outro recente, não teve? Teve. Teve um recente. Um recente. Inclusive, com a minha saída, né? É mais uma pessoa que vai entrar, então. Ok. Ok. Né? Vem cá. Por que você escolheu sair de uma área da psicologia? Na Manaus Previdência é um pouco mais organizacional, correto? É, aqui é uma mistura de organizacional com social também. É verdade. Por que você migrou para uma área jurídica? Eu acho que a psicologia jurídica é uma coisa que eu sempre quis, assim, desde a graduação, mas era algo que eu achava que não estava ao meu alcance. Assim, eu tinha aquela vontade, mas achava que era uma área muito difícil de conseguir entrar, enfim. E fui deixando isso, né? E aí, quando eu entrei aqui na Manaus Previdência, comecei a trabalhar, eu fui percebendo que eu tinha outros desejos, né? Que eu queria algo mais ligado aos testes mesmo, a esse trabalho jurídico, né? E aí, eu comecei a pesquisar mais sobre a área jurídica, a ver mais, avaliar se era isso mesmo que eu queria. E esse momento da licença maternidade, ele traz muitas reflexões, né? Para a gente, assim, a gente se afasta um pouco do dia a dia e vai pensar um monte de coisa. Então, acho que foi isso, assim, que me movimentou. Stephanie, eu sei que existe um preconceito, até por parte dos concurseiros e talvez até mais das concurseiras, imaginando isso. Quando eu engravidar, vai acabar minha carreira de concurseira, eu não vou mais estudar. Passou isso pela sua cabeça? Olha, eu sabia que ia ser mais difícil. Então, assim, o ritmo que eu tinha lá em 2015, não dava para ser o mesmo, né? Então, assim, é isso que você sempre fala. Olha para a sua realidade, né? Não tenta se comparar com a realidade de outra pessoa. Porque lá em 2015, eu não estava trabalhando. Então, eu tinha oito horas por dia para estudar, eu não tinha filho. A dinâmica era outra, né? E em 2019, era outra realidade. Meu filho pequeno, não dava para estudar. Trabalhando. Exatamente. Então, eu tinha duas horas de estudo por dia, era o que eu tinha. Isso, já depois de fazer vários arranjos, assim, né? E o fim de semana, que também, através de um arranjo, né? Eu consegui ter um tempinho no fim de semana. Mas não é fácil, assim. É realmente muito, muito diferente, né? Esse estudo depois que você é mãe. Eu me lembro, assim, de algumas coisas que são bem marcantes, né? Escutar meu filho chorando do outro lado da porta, assim, né? E ele lá com outra pessoa, e eu aqui estudando. Isso, nossa, é muito forte, assim, né? De aquela questão da culpa que a gente sempre tem, né? Que toda mãe tem um pouquinho disso, e você não saber se você está fazendo o que é certo. Se vai valer a pena. E... Isso, né? Assim, de... De tudo o que você precisa enfrentar. Né? De tudo o que você precisa enfrentar. E me veio muito isso ontem, quando eu vi o resultado, assim, me passou um filme, né? De tudo. De... Dessas lembranças, desses sentimentos. É muito desafiador, então, assim, eu lembro que teve um momento que eu tentei estudar de madrugada. Então, eu passei a acordar quatro horas da manhã. Só que aí meu filho acordava junto, né? Ele dormia, a gente fazia cama compartilhada, aí ele acordava junto. Então, não dava. Eu tentei várias coisas. Eu tirei férias nos últimos dias, assim, perto da prova. Aí meu filho adoeceu. Então, a mãe concurseira, ela passa por tudo isso, assim. Além de todas as dificuldades que todo mundo passa, né? Assim, de tempo, dinheiro, dificuldade de aprendizagem, enfim. A mãe concurseira, mês que vem, é dia das mães, né? Então, acho que vale lembrar muito disso. E... Conseguir, né? Apesar... E não é assim dizer que... Ah, porque eu consegui e as outras não conseguem. Não é isso, assim. Exato, exato. Eu comecei a estudar antes do edital. Eu não passei dentro das vagas. Eu fiquei em sexto lugar, né? Então, assim... É saber que o seu esforço vai ter que ser maior, sim. É saber que você vai ter que se adaptar a muita coisa. E, às vezes, pode ser que aquele concurso que você faz poderia não ter sido esse. Poderia até precisar que fosse mais um, né? Ou mais outro. Então, é tudo isso, assim. Stephanie, eu acho legal a sua história. É uma mistura mesmo. É, emociona bastante. Eu acho legal a sua história porque eu acho que... Quem está assistindo tem que entender que não é uma história bonita. É uma história possível. Envolver uma série de sacrifícios, como você disse, de arranjo, de organização, de, às vezes, quebrar várias vezes durante a semana do filho adoecer e tal. E aí você fazer de tudo para se manter em movimento. Mas, provavelmente, teve alguma semana que você não conseguiu. Não teve? Teve algum momento que você quebrou e... Sim, com certeza. Como que você voltou aos estudos? Eu acho que, assim... É uma coisa que eu trago até mesmo hoje, né? Eu não menosprezo os mínimos. O tempo mínimo. Se hoje eu não vou conseguir, essa semana, estudar, sei lá, as quatro horas que eu queria, mas eu tenho meia hora, eu vou estudar essa meia hora, né? Então, assim, se nesse dia as coisas foram muito corridas e não dá para eu ler a apostila, mas dá para eu ver um vídeo. E aí eu não seguia aquela lógica. Não dava para seguir aquela lógica de ler primeiro a apostila, depois ver o vídeo, depois isso. Não. Eu aproveitava o tempo que eu tinha com mais disponibilidade para fazer as leituras. E os vídeos eu escutava dentro do Uber, eu escutava fazendo faxina em casa, meio assim, né? Como uma revisão dos momentos que dava. Então, eu penso que é não menosprezar os pequenos tempos, né? Os pequenos momentos que a gente tem. E fazer arranjos, é todo o tempo. Eu tentei madrugada, não deu certo. Vou tentar de outra forma. Tentei várias coisas, assim, até encontrar algo que fosse possível, né? Para mim, a realidade. Não adianta eu querer olhar para mim e viver outra realidade. Essa é a minha, né? Perfeito. Você tem a cabeça muito boa para isso. Eu sempre falo isso para os alunos. Metade do caminho é ter uma cabeça limpa e organizada para enfrentar o desafio. Vai ser menos difícil. Stephanie, como que você conheceu Psicologia Nova? Conta aí para a gente. Olha, foi uma amiga que me indicou Psicologia Nova. Na época, tinha aqueles simulados, né? Que você fazia o simulado. Não era simulado? Acho que era simulado. E aí você concorria uma bolsa, né? Você podia fazer o simulado e quem ficasse em primeiro lugar. Em 2019, a gente fez uma vez por mês, isso? Isso, isso mesmo. E aí ela me mostrou, me convidou e falou, olha, tem um cursinho específico para Psicologia, que era uma coisa muito difícil, né? De encontrar, assim. Algo bem específico. E na verdade, eu já tinha comprado um outro curso para o TJ Amazonas, comecei a fazer e eu vi que não estava legal. E aí eu conversei com a minha mãe na época e falei que queria, ela falou, olha, eu te dou a metade. Eu falei, então pronto, né? Agora deu certo. E aí eu percebi logo, né? Eu penso hoje que se não fosse o material também, da forma como foi, talvez eu não teria conseguido. Porque eu precisava de uma coisa já mais mastigada, assim, já mais direcionada, vamos dizer assim, né? Lá em 2015, quando eu comecei a estudar, eu não tinha material de nenhum cursinho. Eu estudava pelo material da faculdade. Só que dava uma trabalheira danada, né? Deu muito trabalho. E aí eu percebi muito, né? Essa diferença, assim, do quanto que foi importante, né? Ter esse material já direcionado e percebi a diferença, né? De outros também para eles, enfim. Sim, sim. Eu acho que vem com a experiência, né? Essa maturidade já está no campo dos concursos e conseguir comparar materiais. Isso é comum, isso é normal. E essa preparação do TJ Amazonas, ela foi muito diferente das outras porque nós não tivemos quase alunos. Então, a própria prova do TJ Amazonas, em comparação com outros tribunais, ela não teve uma concorrência tão, tão elevada. Mas extremamente qualificada, né? E aí, eu não lembro, eu acho que a gente teve pouco menos de 30 alunos, nem todos foram fazer a prova. E você é a quarta chamada, a quarta convocada já que fez parte aí dessa preparação. Eu acho bacana. A gente chegar até o final e tal, vamos trazer um bom resultado e mudar histórias. Acho que a Psicologia Nova foi criada para isso. Mas vamos falar da sua história. O que vocês esperam que você vai fazer lá dentro do TJ Amazonas? Eu ainda não sei em que área que você é lotada. Estava até aqui vendo, eles mandaram um e-mail e vai ter uma entrevista para ver qual é a área de lotação. Mas eu imagino que eu vou trabalhar com perícia, né? Muito com perícia. A gente tem um grupo no WhatsApp dos colegas que, de todos os aprovados, então os que já estão lá, eles dão um pouco de notícia, né? Do que estão fazendo para a gente. Isso é bem bacana. Então, eu espero que vá caminhar mais ou menos nessa área, assim, né? Da perícia mesmo, dos laudos, enfim. Mais ou menos por aí. Ainda não sei se vai ser... É. É uma área que eu gosto. É uma área que... Hoje eu não trabalho tanto, né? Com isso, mas assim, sempre foi algo que eu quis, né? Sempre foi algo que eu desejei, que eu almejei. E que eu enxergo, assim, como os olhos brilham, assim, quando eu olho, né? Para isso. E estou com muita vontade também de aprender e de trabalhar nesse novo local, né? Nesse novo momento. Pois é. E aí, se tudo der certo, você começa a trabalhar lá. E daqui a 10 anos, a gente liga para você de novo. Stephanie, e aí? Como que eu trabalho no TJ Amazonas? Claro que eu não espero que demore tudo isso para um novo concurso. Mas eu dou mais ou menos uns 10 anos, assim, para poder fazer muita coisa boa. E... Mas você falou no início que talvez você não pare de estudar agora, né? Para concurso. Viciou. O que aconteceu? Não, é assim, é porque... Eu sou de Goiânia, né? Assim, minha cidade natal. Então, é... As oportunidades que tem para voltar para o estado de Goiás, eu quero aproveitar, né? Se forem nesse mesmo nível. Se for para ficar aqui, se eu não conseguir, eu não vou ficar também toda a vida bitolada nisso, né? Ah, tenho que ficar... Não. Mas, assim, eu quero aproveitar as oportunidades. Então, TJDFT está aí, PM Goiás está aí, e a gente vai. Você não quer estudar? Não. Não mesmo. Stephanie, que conselho que você dá para as mães que estão estudando? Olha, é uma coisa que até me lembro, assim, muito da fala da prof. Monique Mistura, né? Na Semana da Mulher, lá. E as coisas que ela listou, assim, como as vantagens, né? E uma das vantagens foi essa de eu estar voltando da minha licença maternidade, já concursada. Então, isso foi uma coisa que eu não precisei me preocupar, né? Estava aqui, o meu cargo estava aqui, eu não ia sofrer nenhuma situação, né? Estava tudo tranquilo com isso. Mas uma coisa que sempre me preocupou um pouco foi essa culpa que a gente traz. Será que eu estou dando atenção para o meu filho? Será que esse era o momento de estar com ele e eu estou aqui, né? E eu fico pensando, né? O que me acalmou muito é entender. Uma é que eu estou lutando também por ele, né? Para o melhor para a vida dele. E outra é que melhor do que a gente dizer para o filho, estude, né? Estude para você caminhar na sua vida. É você ensinar pelo exemplo, né? E hoje meu filho tem, vai fazer quatro aninhos e ele já senta lá do meu lado. Aí ele pega os meus papéis e ele fica... Ah, e ele fica fazendo de conta que está lendo, né? Ele pega, assim, os caderninhos e fica como se ele estivesse estudando também. Aí eu falo para ele, a mamãe vai estudar agora. O Júnior vai estudar também. E ele vai. E eu vejo, assim, que ele está aprendendo, né? Pelo exemplo. E isso me... Isso me acalma, me traz também, assim, a certeza de que eu estou ensinando algo para ele. Algo muito valioso. E que a gente, na verdade, está sempre lutando, né? Por alguma coisa. E ele está aprendendo que a vida é assim. E vai aprender também que os nossos esforços, eles são recompensados, né? Quando a gente não dizia. Então, eu acho que para as mães é... É isso. É saber que você está ensinando também, pelo exemplo. Você está transmitindo alguma coisa para o seu filho. Que ele é o nosso motor também, né? Os filhos são o nosso gás, assim. E não desperdice os pequenos tempos, assim, né? Se adapte à sua realidade. Não fica brigando com ela. Não adianta você querer brigar com a sua realidade. Aquela noite que foi mal dormida, que o filho não está bem. Cuida disso. E aí, naquelas... As pequenas sonecas dele, dá para assistir metade de um vídeo. Assiste, depois assiste outro. Leia um pouquinho aqui. Divide em pequenas metas, né? Eu acho que é um pouco disso. Conte com a rede de apoio. No meu caso, eu não tenho muita rede de apoio. Porque somos só nós aqui em Manaus, né? Mas amigos, enfim... É todo mundo junto ali, né? Para essa empreitada. Eu acho que é um pouco disso, assim. A família se mobilizou para estudar. Para passar nessa prova, então. É. Eu acho que é isso. Espero que quem esteja em casa nos assistindo aqui consiga entender isso. Que os resultados, eles não são feitos de... Como ela disse, como a Stephanie falou agora há pouco, de astros totalmente alinhados e tal. É de movimento. É. É. Não dá para esperar que tudo fique bem, tudo fique resolvido para começar a estudar. Não. Vai do jeito que dá. Vai sabendo com a cabeça firme de que é até passar, né? Em algum momento vai chegar a sua vez. Exato. E só vai. Com o material que tem, exatamente. E vai. Buscando aí, né? Potencializar, né? As coisas com o material, com o que for possível. E vai. Que dá certo. Tu está dando um excelente exemplo. Eu acho que não só pelo fato de você já ser a heroína do seu filho, por ser a mãe dele, mas também pela forma de funcionar, de enfrentar e, sabe? Tipo, vai dar vontade de desistir, de chorar e tal, parar. Mas é um movimento. É continuar. Nos seus devaneios, da nossa entrevista aqui, o que você imaginava? Ai, eu não sei. Eu imaginava exatamente isso, assim. que eu ia falar muito dessa minha... Assim como eu escutei, e muitas vezes, às vezes, eu parava para escutar, às vezes estava um pouco desmotivada, não. Stephanie, é que cortou a ligação? Cortou e travou você assim? Deixa eu refazer aqui a pergunta, que eu acho que essa é legal. Também, né? Nos seus devaneios, o que você imaginava que fosse acontecer na nossa entrevista? Que você iria falar aqui? Eu imaginava que eu ia contar muito dessa história mesmo, da maternidade, assim, né? Dessa parceria com o meu filho, e que alguém em casa ia me escutar, assim como eu escutei, né? Outras entrevistas, assim, naqueles momentos de... Que a gente fica mal, que a gente, né, fica assim, querendo ver alguém de verdade, né? Porque é um estudo tão solitário, às vezes, o estudo para concurso, é você e seu material ali, e as suas angústias, e aí tem momentos que você quer ver alguém de verdade, né? Alguém que está vivendo isso também, que está passando por isso. Então, eu imaginava que alguém em casa ia me escutar também, uma mãe, provavelmente, e isso poderia ajudar também, né? Poderia trazer força, poderia trazer vontade de continuar. E, não sei, eu ficava, assim, pensando, né? Eu nunca duvidei que um dia eu estaria aqui, fazendo essa entrevista. Mas, assim, não porque eu achava que, ah, eu sou especial, não, porque eu tinha... De uma coisa eu tinha certeza, que eu não ia desistir. Essa era a única coisa que eu tinha certeza, né? Então, quem não desiste, uma hora chega lá, uma hora consegue, né? Então, eu acho que eu imaginava muito isso, assim, de um dia também, as entrevistas que eu escutei, de um dia estar nesse lugar, né? Das pessoas poderem me escutar e ajudá-las, assim, de alguma forma. Você mostrou que é possível. É. Sim, dá trabalho. Dá um trabalho danado, danado, danado. Faria de novo? Faria. Faria, sim. Ou, com certeza. Faria. Quando você viu seu nome na lista lá, sendo convocada, a chave virou e ressignificou tudo o que aconteceu? Eu acho que... No primeiro momento, eu... Eu fiquei, tipo, flutuando, assim, sabe? Quando você não consegue... É algo tão esperado, tão esperado, que quando acontece, você fica, assim, meio... Flutuando, assim, meio nas nuvens, né? E aí, quando eu sentei, aí veio, aí passou todo o filme na cabeça de tudo, de tudo que aconteceu, de... Caramba, né? E aí, sim, aí veio essa... Essa sensação, né? De que tudo valeu a pena, de que as coisas fazem sentido, de que é o caminho certo mesmo, né? Eu acho que é isso, assim. Maravilha, Stephanie. Vamos lá. Eu queria algumas orientações finais aí, agradecimentos, lições que você aprendeu de tudo isso, além das coisas que você já deixou, e... Enfim. Seu filho vai assistir esse vídeo daqui a pouco. Daqui a mais alguns anos. Que recado que você deixa para todo mundo que está nos assistindo, teu filho, teu marido, todo mundo, todo mundo? Meu Deus, eu acho que... A gente nunca se arrepende de estudar, né? É uma coisa, assim, que... Aquilo que, de repente, talvez você vai levar um tempo para atingir o objetivo de passar, mas durante todo o processo, você está atingindo alguns objetivos. Você está aprendendo. Eu vejo que esse momento de estudo, ele melhorou a minha atuação profissional, ele melhorou várias coisas, assim, ao longo do processo. Não é só um processo para um fim, né? Eu acho que ele é algo que vai, ao longo do tempo também, ensinando muito. E... Eu acho que é... Teve uma coisa, assim, que eu vi numa apostila, né? Que você colocou, que é, assim... Foi meio que dando um sacode na gente, mas dizendo, assim, se você escolheu resolver a tua vida pelo concurso público, então agora enfrenta, né? Assim, e eu acho que é isso. Se é esse o caminho, é por essa via que você quer construir a sua carreira profissional, então você vai enfrentar os desafios dessa via, né? Legal, legal. Acredito bastante nisso, vivi isso, né? E, enfim... Stephanie, travou de novo. E para o Vitor editar depois. Edita nos momentos de silêncio, aí tira. Ou... Faltou um tchauzinho. Deixa eu tentar tirar aqui. E aí... Obrigado. 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 Stephanie, quais são os seus avisos finais, então? Agradecer mesmo, sou muito grata, né, a todas as pessoas que me ajudaram de alguma forma, seja a minha família, a Ufosicologia Nova, todas as pessoas, assim, que os colegas aqui de trabalho, né, que também contei com essas pessoas queridas, e todos que estiveram aí na minha caminhada, né, eu agradeço demais, e eu acho que é não desistir, é acreditar, né, que é um caminho que vale a pena, que se é o caminho que você escolheu, ele vai ter os desafios dele, né, que outros caminhos terão outros, né, outros desafios. Exato. Então, é uma escolha também, mas é uma escolha muito gostosa, porque é tão bom também estudar, assim, quando você entende, né, uma coisa e você se encanta, então, é, tentar encontrar também prazer nisso, né, eu acho que não tem que ser só uma coisa, coisa ser feita pra conseguir a aprovação e tem tanta coisa durante, né, acho que é isso que nos alimenta, né, pra continuar, é, ver também essa caminhada, né, nossa evolução e, e tudo que o estudo proporciona pra gente, né, eu acho que é, é um pouco disso. É, eu já sou muito, muito grata, assim, eu tô muito feliz, eu tô vibrando ainda, é, e quero experimentar muito essa nova fase da vida, tô muito feliz e muito disposta a viver isso, tudo que tá vindo aí. É isso. Parabéns, Stephanie, parabéns mais uma vez, avisando a todo mundo que tá nos assistindo aqui, nós não combinamos absolutamente nada antes, então, a história de Stephanie é real e serve de inspiração pra todos nós. Galera, um grande abraço, talvez a próxima entrevista aqui seja a sua. Vamos lá, vamos lutar juntos pela aprovação maior possível aí de psicólogos no serviço público. É pra isso que a empresa existiu, foi criada e tal, e é por isso que a Stephanie veio conosco. Tchau, tchau, gente. Maravilha, Stephanie. Deixa eu encerrar aqui a gravação. Tu vai fazer TJDFT agora, não é? Tchau. Tá preparada? O que você tá achando da prova? Olha, não vai ser fácil, né, vai ser, a concorrência é grande também, né, mas, como você falou, assim, se a gente começar a falar, ah, esse concurso não, porque tem prova de títulos, esse outro não, porque tem redação, esse outro não, porque tem muita concorrência, a gente não faz nada e nunca consegue nada também, né? Na vida, na vida. É, exatamente. Já tá com as aulas em dia? Tô, tô com as aulas em dia. Nossa. Eu vou entrar, eu vou entrar de férias segunda-feira mais uma vez pra, era pra reforçar muito mais os estudos, né, agora eu vou conciliar com esses exames, com os documentos, mas vai dar certo. Vai, vai. E, e é isso, assim, eu tô fazendo a minha parte, tô estudando, com o curso completo e o curso também de redação, de, de, é, de redação, né, e vamos tentar. Tô, bem assim, na frente. Me avisa, onde tu vai fazer a prova? Eu quero conhecer você pessoalmente, dá um abraço na entrada da escola. Olha, legal. Tá bom. A menina que vai estar aqui também. Que legal. É, vamos tentar encontrar algum lugar, assim, onde tenha muita gente pra gente poder fazer uma bagunça antes da prova. Tá certo. Vai ser muito bom. Tá bom. Muito obrigado pelo carinho, pela lembrança também, e, enfim, a gente continua conversando, eu espero ter bons resultados seus pra conversar, pra, sei lá, divulgar depois também. Tchau, tchau. Tá bom, obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.